Olá pessoal, sou Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Aqui no canal, você confere notícias variadas. Veja agora mais um vídeo. A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2017 estará liberada a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira. Ele contempla 1.347.761 contribuintes, totalizando mais de R$ 2 bilhões. O lote multi-exercício de restituição contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O dinheiro da restituição estará disponível no dia 17 de julho Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone pelo número 146. A Receita disponibiliza também aplicativos para tablets e smartphones. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja creditado, O contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4.4001. Capitais e 0800-729-0001 demais localidades e 0800-729-0088. É um telefone especial exclusivo para deficientes auditivos para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. As informações são da Agência Brasil de Notícias.